Uuuu! Yo JR! Tua palavra é... Colega! Yo Hernani, eu te peço mega Lembras daquele teu vídeo, minha colega? Eish, falecendo um gajo não é mega Mas também sou júnior, então um gajo não nega Yo Hernani, tua palavra agora é chitique Chitique! Nosso polícia não joga na pique Yeah! Yeah! I run this tipo Chaco Peak Yeah! Yeah! Uh! Yeah! Uh! Ey! Picnic Tua palavra agora é badia Eu, quando entro dizem que tenho mania Tipo aquele velho que fez aquele vídeo, man, é tudo mafia Eu sou tipo um pão, man, manheço com badia Já usei a rima porque é magia Eish, eish, tua palavra é chinelo E tu sabes que não amarelo Yeah! Uh! Man! Sou belo Pistei cabelo como cantor Belo Yeah! Tua palavra agora é bacela Yeah! Yeah! Sabes que és mofela É um gajo, compra tudo, depois pede bacela Ei! Uh! Sabes de onde vem a palavra, man? Bacela Era em inglês, queriam dizer, né? Paisela Eish, tua palavra agora é... Yeah! É muka pata Muka pata Muka pata Yeah! Muka pata I'm in love with the coco Muka pata Mostra no gramo de matapa Yeah! Arroz com tatabas Yeah! E um pouco de carne na salha Tua palavra agora é chinguinha Eish, fala a cena, maniga, entra na minha Ei! Eish, essa palavra não rima com nada Mas eu vou meter porque um gajo me vê uma limpoinha Eish, essa palavra sei que não conhecem Mas eu invento porque essa cena pra vocês convencem Yeah! Esta cena é tão ganó pessoal Fala a cena, tamo aqui no parque show social Eish, tua palavra agora é razão 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 Aum Razão é aum Aum é fácil É só dizer não Cão Sabão Pão Smilhão Yeah! Religião Pão São São Tua palavra agora é laranja Ei! Eu não sei essas palavras onde é laranja Qual é a cena, tenho mais ninguém cartas na manga Quer dizer agora tenho muitas mangas Ei! Qual é a cena, maniga, tô a falar de laranja Ei! Afinal eu existia primeiro a laranja Ouro laranja, fruta, não quero saber um, vem de onde Mas a cena é esta Qual é a cena, quarta show Tamo aqui, maniga, bro R9, JR Qual é a cena laranja Qual é a cena, trope de sete bandera Afinal eu existia uma rãja Eish, 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 acabou Eish, 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 acabou Haha!